Oi minhas lindonas, tudo bem com vocês? Então meus amores, hoje eu tô aqui pra trazer mais uma opção de maquiagem pro carnaval Eu tô super empolgada, estamos aqui com a nossa segunda opção E hoje eu preparei pra vocês uma maquiagem bem bafônica, bem pá Porém que fosse mais fácil, mais prática e rápida de vocês reproduzirem Hoje eu escolhi usar somente os produtinhos da Miss Lari pra criar esse tutorial Porque a Miss Lari arrasou gente, lançou vários pigmentos neons E não é qualquer pigmento neon não, é pigmento neon com brilhinhos Gente, a coisa mais perfeita Então se você já curtiu aí, quer continuar assistindo Já deixa aquele like agora no início do vídeo pra mim que é super importante Se inscreva aqui no canal também, ativa o sininho pra receber notificação dos vídeos novos E bora lá conferir a maquiagem bafônica do vídeo de hoje Vamos lá então, eu já corrigi as minhas sobrancelhas E também já uniformizei a minha pálpebra toda com corretivo E a gente vai começar com esse pigmento maravilhoso verde Que é o pigmento que se chama trio elétrico Gente, sério, é muito maravilhoso esse pigmento E ele é todo brilhoso, sabe? Então ele vai deixar a maquiagem bem poderosa mesmo E aí com um pincelzinho de aplicar sombras Eu vou tirar o excesso E aí eu vou depositar ele aqui, ó, no cantinho interno Ó, e vou até quase o final da minha pálpebra móvel, tá? Eu não vou chegar até o final Porque no finalzinho a gente vai aplicar uma outra tonalidade Pronto, gente, ó Cheguei só até a metade aqui da pálpebra Um pouquinho mais, né? Faltando um pedacinho aqui pra terminar E agora a gente vai trabalhar com esse outro pigmento Que é a cor bloquinho Gente, olha que lindo É um tom de laranja um pouco mais fechado É, a minha laranja lançou dois tons de laranja, tá? Esse daqui é um pouquinho mais fechado O outro que é mais claro Ele se chama confete, tá? E hoje eu vou usar esse daqui que é o bloquinho Vou pegar um pincelzinho também Pra eu poder aplicar esse... Essa cor Na verdade eu ia pegar um pincel de aplicador Mas eu vou pegar um pincel que dá pra eu esfumar Vou pegar ele aqui, ó Eu vou depositar ele aqui no finalzinho da pálpebra Depositando E aí, ó Vou dando batidinhas Pra poder fazer a junção da cor laranja com a verde Pra não deixar divisão E eu vou dar uma leve esfumadinha dele aqui, ó No finalzinho da minha pálpebra Pra gente criar um degradê aí de tons Ó, gente, terminei Agora eu vou pegar um lencinho umedecido Vou remover o excesso de pigmento que caiu aqui, ó Por isso que quando a gente trabalha com pigmento Com glitter Eu prefiro particularmente a fazer os olhos primeiro E aí depois eu gosto de fazer a pele, tá? Agora, gente, eu vou vir com um delineador Eu vou usar esse delineador líquido aqui da Mislari Que eu adoro Ele tem, assim, um pincel super preciso Bem fininho E aí eu vou criar um gatinho Um gatinho mais grossinho, tá? Antes da gente aplicar os cílios postiços Ó, gente, como eu disse Eu fiz um delineado bem mais grosso Pra poder aparecer e realçar Agora eu vou aplicar a máscara de cílios Vou colocar uns cílios postiços E já volto pra gente continuar Olha, gente, já apliquei os cílios postiços E agora a gente vai passar pra pele A minha pele já tá limpinha E é super importante você limpar bem a sua pele E hidratar Pra que a maquiagem dure bastante tempo, né? Principalmente pra uma maquiagem de carnaval Que você vai dançar, você vai pular Então a maquiagem tem que ficar ali bonitinha Durante toda a festa, né? Bom, e pra isso a gente vai começar Aplicando esse primer Ele é um primer facial que ele hidrata Prepara a pele Tem efeito soft focus Aliás, ele disfarça os poros, né? E ele também tem proteínas de arroz Então eu vou pegar um pouquinho desse primer aqui na mão Vou depositar nos pontos Onde a minha oleosidade surge primeiro Mas de qualquer forma eu vou espalhar pelo rosto todo, tá? Bom, agora que eu já hidratei a minha pele Já preparei ela pra receber a base A base que eu escolhi hoje, gente Foi essa daqui A Reboco Pro Que já é a minha, assim, favorita da vida Eu amo realmente essa base E eu escolhi ela porque ela tem uma cobertura excelente Ela é sequinha E ela dura horrores na minha pele Sempre que eu preciso que a pele esteja bonita E que a pele dure bastante tempo Eu opto por essa base aqui, tá? E pra quem quiser saber a minha cor é a cor 3 Então eu vou aplicar uma quantidade de cá, de cá E aí eu vou espalhar com a esponjinha Dando batidinhas Pra poder assentar bem a base na pele Pronto, gente, ó Já apliquei a base Agora eu vou pegar um corretivo Só pra poder dar uma iluminada mesmo Nem tinha necessidade Porque a cobertura dessa base é excelente E o corretivo que eu vou usar É o corretivo líquido da linha Tote Me Eu escolhi esse corretivo Porque ele tem uma cobertura, assim, um pouco mais leve De leve pra média E ele dá aquela iluminada Escolhi a cor 2 Vou aplicar aqui nas regiões Onde eu quero dar aquela iluminada Essa cor não é tão clarinha Também não quero que fique pandinha É só pra dar uma iluminada nos pontos altos mesmo, ó É aqui que eu gosto de aplicar E vou fazer a mesma coisa Vou dar batidinhas com a esponjinha Pra poder assentar bem esse corretivo Prontinho, gente E como eu disse pra vocês A pele é super importante nessa maquiagem Porque a gente quer que ela dure a festa toda, né? Então, ó Eu vou pegar esse pó aqui Que é o pó mineral da Miss Lari também A minha cor Na verdade eu acho que ele não tem cor, gente É uma cor universal Ele é um pó super fininho Ele tem esse tonzinho mais neutro Então ele vai se adaptar a vários tons de pele Vou pegar a minha esponjinha E vou deixar uma maior quantidade Assim, ó Nas regiões onde eu apliquei o corretivo E onde eu tenho mais oleosidade Eu gosto de aplicar com generosidade mesmo Bastante produto E vou deixar ele depois agir uns minutinhos Pra pele receber bem esse pó E assentar bem Ó, gente Bem, bem assim mesmo Com bastante produto Vou deixar ele agindo aqui De 3 a 5 minutinhos Aí eu volto pra gente poder remover o excesso Voltei, lindonas Agora eu vou pegar um pouquinho Do pó compacto da Miss Lari E vou remover o excesso Selando o restante da pele, ó Pronto, gente Ó, a pele já tá bem seladinha Bem sequinha Agora o que eu vou fazer Vou pegar um pincel aqui pra contorno Vou pegar esse contorno compactado Esse Duo da Miss Lari E eu vou pegar esse tonzinho aqui pra contorno E vou fazer um contorno aqui no meu rosto De blush, gente Eu escolhi esse blush aqui da Miss Lari Também na cor 04 Ele é um tom, assim, bem legal Um tom de pêssego meio terroso Pra poder dar aquela coradinha no rosto Sem exageros, né? Já que o olho já tá bem chamativo Só pra dar aquela coradinha mais saudável Tirar o excesso Porque esse blush é muitíssimo pigmentado Agora, gente Eu gosto de vir com uma bruma Pra poder assentar todos esses produtos Que a gente aplicou E também deixar a pele levemente úmida Pra gente vir com o iluminador Vou usar essa bruma aqui Da linha My Delicious Bruminha Essa daqui é de abacaxi Ela fixa, hidrata, finaliza É pra agitar antes de usar Mas ela não tem brilhinhos, tá? E aí, ó Vou aplicar bastante Vou deixar a pele absorver um pouco E antes da pele secar Vou voltar pra gente poder aplicar o iluminador Já voltei A minha pele ainda tá um pouquinho úmida Vou pegar hoje esse iluminador aqui Que é esse pó iluminador da linha Touch Me Ele é um pozinho fininho E ele é lindíssimo, gente Ele dá um glow, assim Parece que tá saindo de dentro pra fora, sabe? Mas como é carnaval Eu vou dar uma exageradinha Vou deixar a pele super, super glow Olha que lindo Gente, eu tava aqui aplicando a máscara de cílios Toda plena Quando eu fui ver Minha câmera tinha parado de gravar Mas a única coisa que eu fiz Foi aplicar a máscara de cílios Aqui na parte inferior dos olhos E eu vou finalizar a maquiagem com batom Ainda não sei que cor Vou fazer um penteado E vou voltar pra gente poder finalizar a maquiagem Como eu disse pra vocês Não é uma maquiagem mega elaborada Cheia de detalhes Porque eu sei que tem gente Que gosta de curtir o carnaval De uma maneira mais discreta Não cheia de muita coisa E também pra facilitar pra vocês Eu fiz essa maquiagem colorida Bem a cara do carnaval Mas sem muitos detalhes Já volto pra gente finalizar o vídeo Finalizei a produção aqui Lindonas E eu vou contar pra vocês A minha escolha do batom de hoje Hoje eu escolhi Essa novidade aqui da Mislare Que é a L Pro Vegano É uma sombra líquida veludada 2 em 1 E eu usei ela hoje como batom E olha essa cor Que maravilhosa Gente Muito, muito pigmentada Tá super confortável nos lados Bem sequinho Mas não tá repuxando nada Não tá ressecada Tá bem confortável mesmo E eu amei, viu? Essa cor aqui que eu usei Deixa eu ver aqui Vou deixá-la aqui pra vocês no vídeo Passando Porque eu não tô achando aqui Fiz um penteadinho super simples, gente Mas que eu achei que ficou uma gracinha Puxei aqui uma chiquinha mais alta de cá E uma mais baixa de cá Coloquei um brinco assim Bem legal Bem coloridão E aí a gente finalizou essa maquiagem De uma forma bem simples Rápida É uma maquiagem que eu tenho certeza Que vocês vão conseguir reproduzir aí Pra vocês arrasarem no carnaval Adapte as cores De repente você não quer essa combinação de cores Coloca laranja com azul Coloca verde com rosa Coloca laranja com rosa A cor que vocês mais curtirem A Visual Air lançou vários tons de pigmentos Então se joga aí Se vocês curtiram essa opção de maquiagem Pro carnaval, ó Já deixa aquele like pra mim Se você ainda não deixou lá no início do vídeo Compartilha esse vídeo aí Pra me ajudar na divulgação Deixe também seu comentário Pra me contar o que você achou da maquiagem Grande beijo Fiquem com Deus E nos vemos nos próximos vídeos E nos vemos